Olá, vamos falar um pouquinho só sobre saúde mental? Então espera só um pouquinho para a gente conversar a respeito de saúde mental. Eu sou a Miriam Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora da educação emocional positiva. Meu primeiro livro, o Educação Emocional Positiva, Saber Lidar com as Emoções é uma importante lição, foi editado pela editora Sinopsis, que é uma editora especialista em terapia cognitiva, em psicologia e sobre saúde emocional. Então, sobre saúde mental, que é a nossa conversa de hoje. Atualmente, só para vocês entenderem o que a Organização Mundial da Saúde, ela define, como que ela define o conceito de saúde mental? Atualmente, o conceito de saúde mental inclui um olhar para as características positivas do indivíduo. Então, saúde mental não é mais só a ausência da patologia, não é só a ausência da psicopatologia, e sim a presença de um estado de bem-estar. Um estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue ter recursos para manejar o estresse, ele consegue utilizar suas capacidades e recursos para funcionar bem, de modo produtivo. Saúde mental também inclui a capacidade que ele tem de contribuir de modo construtivo para a comunidade. Então, hoje o conceito de saúde mental inclui também e destaca a presença do bem-estar, que seria todas essas capacidades. E como também eu consigo identificar a presença de bem-estar pelas emoções positivas, pela quantidade de emoções positivas que o indivíduo consegue vivenciar. E emoções positivas, como eu sempre explico, não é só a alegria. Emoções positivas também é a esperança, a gratidão, o entusiasmo, o interesse, a admiração. Então, essas emoções positivas, a presença delas é um bom indicativo de saúde mental. A qualidade de vida percebida, quando o indivíduo percebe que ele tem qualidade de vida, também é um indicativo de saúde mental. O funcionamento psicológico, um bom funcionamento psicológico, o que isso representa? Autoaceitação, autonomia, capacidade de resolver conflitos, assertividade. Tudo isso é um bom funcionamento psicológico. E também o funcionamento social positivo. O funcionamento social positivo é o quê? Quando ele consegue interagir bem em sua comunidade, em seu ambiente, onde ele tem a sensação de pertencimento, onde ele tem as habilidades sociais para transitar em diferentes culturas, em diferentes sociedades. Então, isso, tudo isso atualmente está sendo levado em conta no novo conceito de saúde mental. Então, o que é ter boa saúde mental? É ter capacidade de manejar o estresse, é a capacidade de ser produtivo, de construir contribuições para a comunidade, é ter qualidade de vida, é vivenciar emoções positivas, é ter um funcionamento psicológico produtivo, ter um funcionamento social positivo e ter todas essas qualidades positivas, essas características, aí sim é um bom indicativo de saúde mental. Se você não tem essas características que eu falei, procure ajuda. É importante a gente cuidar da nossa saúde mental. É fundamental a gente procurar ajuda quando nós estamos sofrendo. Pedir ajuda é sinal de força também. Psicoterapia, medicação, treinamento de habilidades sociais, educação emocional, tudo isso são caminhos que nos auxiliam a construção de uma boa saúde mental. Muitas vezes a gente precisa, em alguns casos, quando há a psicopatologia presente, em alguns casos precisa-se intermedicação. Mas o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que o conceito atual de saúde mental não é mais só a ausência de psicopatologia. Ah, eu não tenho depressão, então eu estou bem. Não. O modo como você vivencia o bem-estar no seu dia a dia também é um indicativo de saúde mental. Então é tudo isso que a gente conversou aqui no vídeo, que é um indicativo da presença de características positivas na sua vida que vai dizer o quanto, o como que você está diante da sua saúde mental. Gente, saúde mental é coisa séria e a gente precisa cuidar sim. Se você estiver sofrendo, procure ajuda. E se você não está sofrendo, mas não conseguiu identificar todas essas características positivas que eu descrevi no vídeo, também procure ajuda. Porque o bem-estar, ele é aprendido. Certo? Um grande beijo, cuida da sua saúde mental. Tchau, tchau.